A CIDADE NO BRASIL Ei, você, leitor, leitora, meus queridos, todos vocês que estão aí na audiência do comentário cá entre nós, aqui no Portal do Holanda. Hoje o nosso tema é um tema muitíssimo delicado. Sabe por quê? Porque eu vou falar sobre uma campanha, uma campanha que vai se tornar permanente. E esse é um desejo deste comentarista, que seja realmente permanente essa campanha. É uma campanha contra a violência infantil. Contra todo tipo de violência que as pessoas e, infelizmente, muitas pessoas fazem contra as crianças. Atos de violência contra crianças. É uma campanha. Eu quero dizer para todos vocês que eu acho o seguinte, eu acho que toda criança é vulnerável. E quando a criança, por alguma razão, não importa qual a razão, é abandonada, por alguns minutos é deixada sem proteção. Durante alguns minutos ela se torna mais vulnerável ainda. E olha, infelizmente, em todo o Brasil, em todo o mundo, aqui em Manaus, ainda existem pais que vão para a festa, trancam as crianças em casa e vão embora. E muitas tragédias já ocorreram por causa disso. Existem pais que espancam as crianças com muita violência. Existem pais que tiram nas crianças, e não são só pais, não, muito parentes, conhecidos, que tiram na criança a raiva que carregam. Até porque a criança é indefesa. Nós todos já vimos vídeos da internet mostrando maltratos de adultos contra crianças. Mas é o seguinte, agora portas, janelas, portões, porteiras estão sendo abertas através de uma campanha nacional contra a violência infantil. Essa campanha já está em vigor e ela já conta com o apoio integral da desembargadora Joana Meireles, coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas. Conta também com o apoio e envolvimento da novel desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, Vânia Marinho. E, logicamente, é natural o envolvimento da juíza, a magistrada Rebeca de Mendonça Lima, do Tribunal de Justiça do Amazonas. E, falando na juíza Rebeca, eu quero inicialmente pedir toda a atenção de vocês para este vídeo que ela mandou para o programa Cá Entre Nós. E, neste vídeo, ela nos dá, literalmente, todas as informações básicas que nós precisamos conhecer sobre a campanha nacional contra a violência infantil, que está sendo apoiada, como eu já disse, pelos integrantes, pelos magistrados, pelos desembargadores, pelos funcionários, servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Oi, juíza Rebeca de Mendonça Lima. Tudo bem? Oi, Humberto. Então, essa campanha contra a violência infantil, ela foi idealizada pela Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. Eu integro a Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Eu represento a Abraminge aqui no Amazonas. E a Abraminge foi convidada a apoiar e aderir à campanha. Assim como o Fórum de Justiça Protetiva, que congrega os juízes da infância, e o Fórum de Justiça Juvenil, que congrega também juízes da infância e da juventude, que tratam dos adolescentes em conflito com a lei. Essa campanha foi ganhando uma repercussão muito grande e outras entidades passaram a aderir também, como a Associação dos Magistrados Brasileiros, o Colégio de Coordenadores da Infância, dos Tribunais de Justiça. Por isso, a desembargadora Joana saiu no card, porque ela é coordenadora da infância aqui no Amazonas. Então, é uma campanha que é permanente, não é? E é uma campanha de conscientização da sociedade de que é para nós observarmos as crianças, não é? Uma criança vizinha ou o filho de algum amigo e observar para ver o comportamento, porque a criança, ela dá sinais de que ela não está bem. Ela dá sinais, ela fica amedrontada, ela fica num canto, não fala muito. E é para as pessoas observarem e para as pessoas denunciarem. E os canais de denúncias, além do Disque 100, que o Disque 100 é o canal de denúncia para todo tipo de violência, porque a campanha, inclusive, ela é contra toda forma de violência infantil. Toda forma. Violência física, violência moral, violência sexual, toda forma de violência. E ela diz que é dever de todos, do Estado, da sociedade, da família, garantir a proteção integral das crianças e adolescentes. Então, nós, enquanto sociedade, nós temos essa obrigação de não nos calarmos. Se nós verificarmos que tem uma criança que realmente está precisando de ajuda, a gente pode denunciar, pode recorrer ao Ministério Público, pode denunciar, inclusive, aos profissionais da educação, os professores, os funcionários, os diretores de escolas, como também os de saúde, os médicos, os enfermeiros, os atendentes. Então, assim, são vários canais de denúncia. E essa campanha foi idealizada com as mãos pintadas de azul em alusão ao menino Henrique, porque ele tinha uma foto pintada com as mãos azuis. Então, foi inspirado também no caso dele. Minha gente, eu agora só tenho a dizer o seguinte. Proteger as crianças é um dever de toda a sociedade. A criança precisa de proteção. A criança não pode, não pode, de forma alguma, repetindo, ficar por minutos sem proteção. É fundamental. Uma coisa importante é que você, agora, pode denunciar qualquer tipo de violência contra as crianças. Você que é um vizinho, você que é um parente, você que tem acesso, de repente, você percebe que uma criança está sendo maltratada. A juíza acaba de dizer, a juíza Rebeca, as crianças, elas dão sinais de que estão sendo maltratadas. Se você perceber esses sinais, entre em contato com o Conselho Tutelar. Entre em contato com a autoridade policial. Ligue para a polícia. E também, diz que sem. Este número sem, você liga e você vai falar por uma criança que está sendo maltratada e não pode falar. Diz que sem. Isso é fundamental. Nós precisamos entender, de uma vez por toda, que o cuidado com as nossas crianças vai contribuir para uma sociedade mais justa, qualitária e fraterna. Diz que sem. E fale por uma criança. Diz que sem. E salve uma criança dos maltratos de adultos irresponsáveis. Até a próxima. Ah, dona Margarida, que saudade. Boa era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Ap Vida. Saúde pra valer.